O que você pode olhar no seu carro e se tiver tudo certinho, você pode fazer para melhorar? Ele melhora a performance do compressor. É isso aí meus amigos, e hoje aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas que você pode fazer no seu ar-condicionado que vai melhorar muito, tá? De repente você está com um ar-condicionado que não está legal e você pode melhorar ele observando aí algumas coisas e também fazendo algo a mais. Vamos lá, aqui na Tracker eu apliquei o chado, é isso aí, já apliquei o chado. Como que tira o ar da mangueira é o seguinte, depois de você estar sem o ar aqui dentro, você com a mangueira conectada, você vai rosquear aqui e vai gerar uma pressão. Aí você aperta essa válvula aqui, tem uma válvula aqui, você aperta a válvula que ela vai purgar fora o ar, beleza? Aí você fica com essa mangueira aqui preenchida com o chado. Então, vamos lá. Vamos lá. Aplica sempre devagarzinho. Volta um pouquinho para... Eu quero ver se aquela temperatura mínima lá que chegava na casa aí de 6.9, né? Mais ou menos aí. Vamos ver se ele vai melhorar um pouquinho. Vamos ver, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL